A derrota para o País Andu já foi superada. A semana está sendo cheia de trabalho. O meia eduardinho que teria sofrido preconceito racial por parte do auxiliar técnico do País Andu, só está focado mesmo no treinamento. O que aconteceu? É aquele nega que não falou. Então acho que a minha consciência está tranquila. Tanto que a direção depois foi toda lá pedir desculpa para mim. Então alguma coisa aconteceu, eu vim para ajudar. Acho que desde quando eu fui contratado, a gente vinha conversando há um mês com o Jair Galvão. Então eu vim para ajudar o grupo. Se o Dario quiser me utilizar 10, 15, 20, o jogo todo eu vou estar à disposição. A Leilson já chegou e está pronto para estrear. O marabaense que começou no Azulão em 2007 quer escrever nova história na equipe que lhe projetou. É importante a gente chegar em um clube bem recebido. Meus companheiros me recebem muito bem, então só tenho que contribuir nos ajudando no dia do jogo. Para o jogo contra o Salgueiro, dentro de casa, o técnico Dario Pereira tem duas mudanças confirmadas. Bernardo entra na lateral esquerda no lugar de Charo, que foi expulso. E a Leilson vai fazer sua estreia no posto de Robert. Uma semana mais tranquila, estão chegando os jogadores. Os jogadores também estão adquirindo conjunto, que é importantíssimo isso. E as oportunidades apareceram lá. Infelizmente não foram gols, mas tivemos as cinco oportunidades de gol. Podíamos ter feito um ou dois gols pelo menos, então saí com empate lá. Então acho que foi um resultado injusto e agora vamos buscar esse resultado em casa. Agora é esperar que contra o Salgueiro, os gols que não aconteceram no jogo passado possam ser marcados.